Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Um bom sábado. Vamos falar de um tema que vem sendo muito repercutido nas redes sociais, que é a ausência de Antônio Oliveira e Paulo Alturi, provavelmente, do banco de reservas no jogo contra a equipe da Chapecoense. Sei que tem muita gente com medo. Caramba, vai entrar o Lazzarone. Caramba, tamo ferrado. Caramba, não vai ter comando técnico. Caramba, virou bagunça. Não, gente. É longe de ser assim. Mas eu acho que tem vários pontos legais para a gente falar sobre essa situação. Então vem comigo. Vem também aqui com a Evolução Pisos. Link na descrição. Melhor empresa de pisos de todo o Paraná. Empresa que é de Ponta Grossa, mas atende em Curitiba também. Então só acessar as redes sociais. Siga-nos nas redes sociais para vocês terem todas as informações e constatarem a qualidade do serviço, que é ótimo. Mas, seguinte. Acho que a gente começa falando sobre a ausência, né? Para depois falar sobre a presença. O Atlético opta para uma comissão técnica. Então, naturalmente, você não tem só a figura do treinador centralizada ali, como acontece em outros clubes do Brasil, né? Você tem uma imagem de um treinador mais no topo e depois vem os outros auxiliares. Eu acho que pelo fato de você ter um diretor técnico com o tamanho que o Paulo Altoori tem e, em vários momentos, ele está frequentando o banco de reservas, eu acho que ele tira um pouquinho do peso dos outros personagens. Isso é muito interessante, porque, ao longo da temporada, a gente viu muita porrada nesse assunto. Caramba, o Altoori no banco de reservas, ele tira a moral dos treinadores. O Altoori não devia estar lá. Eu tenho uma opinião um pouquinho ao contrário, né? O Atlético montou não um treinador. O Atlético montou uma estrutura. E dentro da estrutura, cada um tem sua responsabilidade. E dentro dessa responsabilidade do Altoori, que é manter o clima bem sereno, um clima bem amável, diferente do que foi em vários momentos na temporada passada, quando não existia esse profissional dentro do Atlético, e, sim, aconteceram problemas de jogador com jogador, jogador com comissão técnica, trabalhos desandaram por problemas internos. Mas não. Agora a gente tem o Paulo Altoori para resolver esse tipo de situação e, realmente, por ser um cara campeão do mundo, campeão de libertadores, um cara campeão brasileiro, que tem uma história no próprio Atlético, tem um respaldo gigante do presidente Mário Celso Petralha, eu acho que acaba ficando uma situação de um conforto maior sobre um profissional que eu tenho certeza e que tem uma importância muito grande em tudo o que está acontecendo no Atlético. Para quem não lembra, o Altoori chegou e o Atlético frequentava a zona de rebaixamento. Então, acho que a gente precisa deixar bem claro. Se tem uma imagem significativa nessa comissão técnica do Atlético, essa imagem é, sim, de Paulo Altoori. E depois a gente começa a falar do Antônio Oliveira. Antônio Oliveira é um cara que vem conquistando, aos poucos, a torcida. Ele vem conquistando, aos poucos, um crédito muito grande que ele tem em relação ao elenco. É um cara que gerou muita desconfiança. Eu fico muito tranquilo porque o canal sempre apoiou a escolha do Antônio como treinador do Atlético. Mas sei que não foi uma tendência entre todos os torcedores do Atlético. Eu acho normal a desconfiança. Era um cara que, se tinha poucos indicativos do trabalho dele como treinador, não só como treinador do Atlético, mas como treinador no geral, trabalha no quiet, sendo auxiliar do Jesualdo no Santos. Então era um profissional, assim, que existia dúvida. Vem conquistando, não só com os resultados, que realmente são muito bons, o aproveitamento dele é muito bom, mas também o discurso dele é muito coeso, é muito coerente. A gente vê uma clareza muito boa nas ideias do Antônio, que é um profissional que mostra ter muito potencial e mostra também que o Atlético, de alguma maneira, acertou olhando no mercado brasileiro. A gente vê uma pobreza de ideias muito grande, a gente vê uma dificuldade de se estabelecer um diálogo entre boas ideias e ideias inovadoras, o que acontece no principal futebol do mundo, com o que se vê entre os principais medalhões do futebol brasileiro. Então sinto que você oxigenar o mercado de treinadores brasileiros é um caminho legal a se seguir. Só que a questão, beleza, a gente já falou da importância dos dois, né? Mas não dá para os dois ficarem sendo expulsos, gente. Não dá para os dois ficarem sendo expulsos. Parece que existe uma permissividade muito grande pelos resultados e por ter uma comissão técnica maior. Não dá para os dois, a todo momento, estarem ali discutindo com os juízes, ter um discurso que nem o autor falou, eu não sou mais treinador dessa porra. É óbvio, é óbvio que você vai continuar comandando, que o Antônio vai continuar tendo as escolhas táticas. O fato do Lazzarone assinar a súmula e ser o responsável pelo banco de reservas no jogo contra a Chapecoense é um fator X, que eu acho que compromete muito pouco. Eu acho que o Lazzarone vai ter pouquíssimo dedo no que vai acontecer no jogo. O trabalho vai continuar sendo do Antônio, que não pode estar no banco, mas certamente vai estar presente em toda a preparação da equipe. Incentivando, armando, fazendo as escolhas, orientando o próprio Bruno, que é um cara que gera uma desconfiança gigante na torcida do Atlético. Eu acho justa a desconfiança. O trabalho no Campeonato Paranaense, o trabalho com o time de aspirantes, foi realmente um trabalho bem aquém, um trabalho bem ruim, o que gera esse tipo de situação. E é foda. Você tem dois personagens, como a gente falou, que vêm se consolidando não só para a torcida, não só externamente, mas eu tenho certeza que vêm se consolidando também internamente. São profissionais que têm uma capacidade, uma qualidade ali de orientar uma equipe, de uma percepção, que beleza, podem passar por telefone, podem passar pela maneira que for para o Lazzarone. Existem mil métodos das informações e do olhar do jogo dos dois chegarem ao Bruno. Mas eu estou falando ali de um negócio mais humano, de uma interação mais humana. Você olhar para o banco de reservas e você ver um cara que você confia, não só um, mas dois caras que se confiam, é muito interessante. Um dos argumentos que se tem é... Pô, é melhor uma cabeça pensando... É melhor três cabeças pensando do que uma quando se fala da comissão técnica do Atlético, né? Mas a partir do momento que se tem apenas uma, eu acho que é um desfalque muito considerável e eu acho que também é quase uma permissividade para o elenco cometer erros como foram contra o Bahia. Porque, pô, se meu chefe está sendo expulso consideravelmente, tem uma rotina ali de discussão com arbitragem e tal, comportamentos que não deveriam acontecer de jeito nenhum, quando a gente enfrenta um adversário mais difícil e a gente tem duas expulsões, duas expulsões bobas do jeito que foram, a gente pode questionar 100% a expulsão do Richard. A gente pode questionar 200% a expulsão do Richard. Mas ele deu brecha. Ele deu brecha. E eu tenho certeza que o Richard sentiu mais que qualquer um se expulso. A maneira que ele sai de campo, a maneira que ele deixa o campo chorando, sabe o que comprometeu o grupo, sabe o que comprometeu a equipe, me toca pra cacete. Da mesma maneira o Marcinho. Marcinho já vai para o outro lado, mas vai fazer falta, vem sendo um jogador importante, vem dando assistências, vem sendo o cara que mais cria chances de gol para o Atlético. Mas é aquilo, né? Se o exemplo não vem da onde deveria vir, que é o banco de reservas, que é a comissão técnica, que são os principais profissionais desse Atlético, fica difícil, né, cara? Fica difícil. É complicado se equilibrar um método de discurso com o elenco. Eu espero que o Atlético consiga superar as perdas dentro de campo. Eu acho que o Atlético tem elenco para substituir o Richard, tem o Eric voltando, tem o Cittadini, tem o Kelvin ali prontinho para reassumir a vaga de titular no lado direito. Mas eu fico preocupado assim em relação ao elenco mesmo. Como esse elenco pode reagir a outras situações. É um elenco muito unido, é um elenco muito parceiro, é um elenco que acredita muito no trabalho que vem sendo feito, é um elenco muito dedicado, tem todos esses méritos. E tem todos esses méritos com muita razão. Fizeram por onde ter esses méritos, fizeram por onde ser exaltados, mas a partir do momento que essa exaltação ou que esse momento positivo vem contra o próprio Atlético, eu não estou falando dentro de campo. O Atlético se mantém organizado, o Atlético se mantém bem estruturado, o Atlético se mantém num caminho certo para a gente continuar fazendo a boa campanha que vem acontecendo. Não sei se vai ser uma campanha de liderança, mas tenho certeza que esses personagens, Antônio Oliveira e Paulo Autori, vão fazer muita falta no banco de reservas. O jogo não vai ser fácil, vai ser um jogo mental do cacete. O Jair Ventura, ele explora muito esse jogo mental, afinal, é a maneira que ele consegue de ser mais competitivo e se defendendo muito bem, explorando o nervosismo da equipe adversária ao não conseguir marcar gols no seu time. Já foi assim ano passado no esporte, tenho certeza que vai ser assim durante todo o trabalho dele na Chapecoense. Uma Chapecoense que já tirou pontos importantes em estádios relevantes. Foi no Morumbi e empatou com o São Paulo. Foi no Mineirão e empatou com o Atlético Mineiro. Tem jogadores que a gente conhece. Por exemplo, o Ravanelli vem sendo um dos nomes importantes. Então, queria contar com a minha comissão técnica. Desfalques dentro de campo, a gente sabe que vai ter. Daqui a pouco vai ser Santos, daqui a pouco vão ser outros jogadores. O Babi na Copa do Brasil. Mas na comissão técnica, eu acho que precisa-se ter um exemplo de sempre estar mantendo força máxima. Que onde a gente pode ter força máxima, a gente deve ter força máxima. Beleza? Então, esclarecendo, a gente deve ter o Mazzarone ali só como fantoche. O Antônio deve fazer todo o trabalho. O Autori deve continuar orientando. Mas seria muito bom os dois no banco de reservas. Beleza? Tamo juntando, rapaziada.